O ser humano sempre foi fascinado por imagens de movimento. Bem antes do cinema surgir, existiam as sombras chinesas. As sombras chinesas consistiam em um boneco sustentado por varas, uma luz e um fundo. O público sentava diante dessa tela e ficava fascinado ao ver aquele jogo de sombras se movimentando. O cinema existe hoje graças a diversos experimentos datados bem antes dos considerados pais do cinema. Thomas Edison, George Méliès, os irmãos Lumière, entre outros. A primeira menção sobre um experimento que remetia ao cinema é datada em 1420 na Itália. Esse experimento consistia em uma lanterna que projeta numa parede um quadro pintado no seu cilindro de vidro. Essa foi a primeira menção de uma lanterna que reproduzia uma imagem aumentada em uma parede. Em 1640 surgiu a Lanterna Mágica. Uma lanterna que reproduzia em uma parede uma imagem aumentada pintada em um cilindro de vidro. Uma versão mais aprimorada do primeiro experimento de 1420. Em 1784, na França, E.G. Robert aperfeiçoa a Lanterna Mágica, construindo o Fantascópio, que consistia em criar movimentos a partir do deslocamento de figuras desenhadas. Em 1872, nos Estados Unidos, são feitas as primeiras fotografias em série, em 24 chapas distintas, com intervalos desiguais. Em 1887, Thomas Edison inventa o Cinetoscópio, primeira máquina com progressão interminente da fita, de imagem a imagem por meio de engrenagem. A fita ficava imóvel durante a exposição e durante o movimento era protegida contra a luz por um jackfragma. Em 1889, é fornecido a Edison o primeiro filme de celuloide sensível à luz e provido de perfurações. Em 1891, Edison patenteia as fitas de celuloide. No mesmo ano, na Alemanha, ocorre a primeira exibição de imagens fotográficas em movimento. Na França, em 1894, os irmãos Lumière inventam a câmera cinematográfica e rodam no ano seguinte o seu primeiro filme, A Saída dos Operários da Fábrica Lumière, e solicitam a patente do cinematógrafo. Os primeiros filmes não possuíam enredos e eram feitos em tom documental. Em 1903, surge O Grande Roubo do Trem, de Edwin F. Porter, que marcaria o cinema por trazer uma história sem o tom documental. O Grande Roubo do Trem iniciaria uma onda de filmes de ação com enredo, despertando a atenção do público. Nessa época, esses filmes eram exibidos em teatros de Valdeville, nos intervalos ou nos finais dos espetáculos, na intenção de fazer com que o público se retirasse mais depressa das salas, porém o inverso aconteceu. As pessoas ficaram fascinadas por aquelas imagens em movimento, e assim os espetáculos de Valdeville começaram a ser ameaçados pelos filmes. Mesmo com os filmes despertando a atenção das pessoas, muitos empresários de Valdeville não viam ameaça nos filmes. Achavam que aquilo era uma moda passageira. Ainda nessa época, os filmes eram exibidos no final dos espetáculos. Por causa da comoção, passaram a ser exibidos no meio dos espetáculos como forma de segurar a audiência, caso o espetáculo fosse ruim. Um ano antes, em 1902, surgia Viagem à Lua, de Méliès, considerado o primeiro filme de ficção científica do cinema. Em 1909, foi o grande boom do cinema mundo. Grandes estúdios surgiram, enquanto outros que haviam surgido anteriormente, como a Biograph e a Paté, se tornaram bastante populares. Em 1915, o cinema já se tornara algo popular. As salas de cinema cresciam e boa parte dos estúdios se mudaram para Hollywood. Em 1919, surge a United Artists, primeiro estúdio independente da história do cinema, fundado por Charlie Chaplin, D.W. Griffith, Mary Pickford e Douglas Fairbanks. O estúdio, no cinema mudo, produziu clássicos como O Ladrão de Bagdá, O Pirata Negro, Robbie Wood, entre outros. Além da falta de som nas películas, o cinema mudo era caracterizado por atuações que davam ênfase a expressões faciais e corporais, intertítulos que exibiam diálogos ou passagens escritas do filme com a intenção de facilitar o entendimento da história, velocidade de projeção, principalmente em comédias, e a tintura de algumas películas. Alguns filmes foram tintados totalmente ou parcialmente. As películas eram mergulhadas em corantes e tingidas para representarem o humor ou hora do dia. A tonalidade azul era usada geralmente para representar cenas noturnas. A tonalidade amarela para cenas diurnas. A tonalidade vermelha para cenas com fogo ou cenas passionais e violentas. E o verde para cenas misteriosas. Existiam também os filmes pintados à mão. Méliès foi o pioneiro em utilizar essa técnica. Outra característica do cinema mudo era o acompanhamento musical. A primeira exibição de O Filme dos Irmãos Lumière, em 1895 em Paris, ditou a regra de que todo filme mudo deveria ser acompanhado por uma orquestra. A música também funcionava como um apoio às atuações dos atores ou às situações apresentadas nos filmes. Com a popularização do cinema, era comum as salas de exibições contarem com orquestras que tocavam ao vivo. Quando falamos em cinema mudo, na maioria das vezes nos centramos apenas no cinema americano. Mas nesse período surgiu um importante movimento. O expressionismo alemão ou o cinema expressionista alemão. Esse movimento produziu pérolas como O Gabinete do Dr. Caligari, A Caixa de Pandora, Nosferatu, Metrópolis, entre outros. O cinema mudo foi responsável em popularizar diversos gêneros. O principal gênero foi a comédia, onde surgiram diversos nomes como Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd, Stan Laurel e Oliver Herd, conhecidos aqui como O Gordo e o Magro, Ferry Herbuckle, Mabel Norman, entre outros. Além dos gêneros da comédia, o cinema mudo popularizou nomes de astros e estrelas como Greta Garbo, Lilian Guish, Rudolf Valentino, Long Cheney, Gloria Swanson, Tida Barra, Clara Bow, Louise Brooks, Paula Negri, Mary Pickford, Janet Gaynor, Alan Azimuva, John Gilbert, Douglas Fairbanks, considerado o pai dos filmes de ação, entre outros. Além dos atores, haviam também os diretores que se tornaram populares. D.W. Grift, considerado um dos grandes gênios do cinema, Ro Walsh, Mourneau, Ernst Lubitsch, Eric von Stroheim, Fritz Lang, Abel Gaines, John Forge, Frank Bozard, Cicel Bidmiel, que já produzia seus épicos ainda no cinema mudo, entre outros. Assim como alguns dos atores e atrezes citados anteriormente, alguns desses diretores conseguiram êxito também no cinema sonoro. O cinema mudo foi o período em que as mulheres mais trabalharam em cargos de liderança. Haviam diretoras, donas de estúdio, roteiristas, produtoras, entre outros cargos. Mulheres como Alice Guy Blaché, Louise Weber, Mabel Norman, dirigiam filmes. Atrizes como Alana Azimuva, Fernandra, Asta Nielsen, produziam seus próprios filmes. No final da década de 20, havia uma extrema necessidade de reinventar o cinema e manter a popularidade dos filmes. Começou então testes de filmes genuinamente sonoros. O cantor de jazz de 1927 é considerado o divisor de água entre os filmes mudos e sonoros. As falas e as músicas foram gravadas em discos de acetato. A princípio, apostaram no fracasso do filme, usando como base o fato do público ter se acostumado aos filmes mudos. Porém, o filme acabou inovando e foi um grande sucesso, chegando a ganhar um Oscar especial por ter revolucionado o cinema. Após o cantor de jazz, boa parte dos estúdios passaram a se adaptar à nova tecnologia que permitia captar sons e diálogos e, naturalmente, boa parte dos atores e atrizes passaram a estrelar filmes falados. Mas nem todos foram bem-sucedidos. Alguns astros e estrelas possuíam forte sotaque, outros não tinham uma voz considerada atraente e muitos simplesmente não conseguiram se adaptar ao novo estilo de filmagem. Com a chegada do cinema falado, muitas carreiras se findaram e tanto os estúdios quanto os astros e estrelas entraram em pânico. Com a popularização do cinema sonoro, muitos donos de estúdios achavam que os filmes mudos eram uma coisa ultrapassada e passaram a se desfazer de diversos títulos. Filmes como Salvo do Titanic, Os Homens Preferem as Loiras, de 1927, O Grande Gatsby, London After Midnight, Os Demônios, The Goof Between, o primeiro filme em technocolor e o primeiro filme colorido em longa-metragem dos Estados Unidos, entre outros, foram perdidos para sempre. O incêndio na Fox em 1937 resultou na perda de diversos filmes, dentre eles quase toda a filmografia de Tidabara. Dos mais de 40 filmes estrelados pela atriz, apenas 6 sobreviveram. Clássicos estrelados pela atriz como Cleópatra, Salomé, Madame du Barry, Camille, entre outros, foram perdidos para sempre. Mesmo com a popularização dos filmes sonoros, na década de 30 ainda se produziam filmes mudos. Porém, esses filmes ficaram taxados como filmes artísticos ou filmes de arte, por usarem uma tecnologia que para o público daquela época já era ultrapassada. Filmes como O Pão Nosso de Cada Dia, Luzes da Cidade, Tabu, Gente no Domingo, receberam essa alcunha. Em 2011, o artista, filme francês, resgata o período do cinema mudo, sendo produzido como um filme mudo. O filme foi reverenciado e ganhou diversos prêmios, inclusive um Oscar na categoria de melhor filme. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a nossa edição cinema mudo. Ela traz cinco clássicos desse período do cinema, em versões restauradas, além de vários extras. Como vocês sabem, a gente lançou diversas edições com filmes mudos. A gente lançou uma edição do Buster Keaton, lançamos uma edição com filmes do DW Griffith, lançamos Napoleão do Aibolganse, entre outros lançamentos. E faltava realmente uma coleção que introduzisse o cinema mudo para alguns cinéfilos, porque tem muita gente que tem curiosidade de assistir filmes mudos, porém não tem um ponto de partida, não sabem quais filmes elas podem assistir para poder entender mais sobre esse período do cinema. Então, essa coleção ela apresenta, de certa forma, o cinema mudo para esse pessoal que não sabe por onde começar. Então, ela traz alguns clássicos conhecidos e traz umas pérolas não tão conhecidas assim que valem a pena serem vistas. Os filmes que acompanham a edição são O Shake, de 1921, um clássico com Rudolf Valentino, foi um dos primeiros sex símbols masculinos da história do cinema. Ele morreu precocemente, inclusive a morte dele causou histeria mundial, pessoas foram no velório dele, teve gente que se matou por causa dele e tal. Então, esse é um dos grandes clássicos estrelados por ele. O segundo filme da caixa é O Anjo das Ruas, com Janet Gaynor e Charles Farrell. O curioso desse filme é que já havia sido lançado anteriormente por nós, quando nós éramos ainda o colecione clássicos, porém, ele veio numa qualidade não muito bacana, veio com legenda fixa e a gente sabe muito bem desses erros do passado. E nessa coleção do cinema mudo foi uma ótima oportunidade de trazer esse filme numa versão decente, com extras, com ótimas legendas e também com uma boa imagem, porque esse filme ele era considerado perdido. Ele foi encontrado, se eu não me engano, foi na década de 60 ou na década de 70, eu não lembro direito. E a cópia que sobreviveu desse filme não era uma cópia muito boa. Então, quem acompanhar o filme vai ver que tem umas partes do filme que não tem uma certa nitidez, alguma coisa assim, mas é por causa que a cópia sobrevivente do filme não estava numa boa qualidade. Inclusive, a Janet Gaynor ganhou o Oscar por esse filme, junto com Sétimo Céu e Aurora. Outra curiosidade bacana é que a Janet Gaynor foi a primeira atriz a ganhar o Oscar. Essa foi a primeira cerimônia do Oscar na história do cinema e ela ganhou justamente pelo desempenho nos três filmes que eu falei quase agora. Terceiro e o quarto filme da Caixa são estrelados por um ator que eu adoro particularmente e eu acho uma injustiça tremenda ele ser tão esquecido porque, pra mim, na minha opinião, ele é o maior ator do cinema mudo, que é o Longchini. Terceiro filme da Caixa é Lágrimas de Palhaço, um dos maiores clássicos estrelados por ele. Inclusive, e curiosamente, era um filme que era inédito por aqui e um filme bastante pedido. O pessoal pedia muito nos comentários. o quarto filme é um filme inédito do Longchini também e era um filme bastante obscuro por aqui, que é o The Penalty. Nesse filme, pra mim, assim, é uma das maiores atuações dele. Ele faz um cara que tem as duas pernas amputadas e, tipo, a atuação dele é magnífica e, tipo, é uma pena. Depois que você assiste esse filme, você fica se questionando por que esse filme não é tão lembrado, porque, realmente, o Longchini está perfeito. Inclusive, nos extras, um dos extras fala justamente sobre a caracterização do Longchini para o papel desse filme e fala também sobre os truques de maquiagem que ele utilizava e tal. Então, pra quem conhece o ator ou pra quem quer conhecer, é um extra que vale bastante a pena e os dois filmes também. É uma forma de poder conhecê-lo melhor. Lembrando que a gente já chegou a lançar dois filmes dele na coleção Horror Muda. A gente lançou Corcunda de Notre Dame e o Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera, inclusive, é o filme mais famoso dele. E pra fechar, o quinto filme é O Ladrão de Bagdá com Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks foi considerado e é considerado ainda o pai dos filmes de ação. Porque ele fazia muito filme de ação no cinema mundo. Um exemplo desse é O Ladrão de Bagdá. Ele fez Robin Hood, Pirata Negro, entre outros filmes. Inclusive, nos extras, nós temos um especial que fala um pouco sobre o Douglas Fairbanks e sobre O Ladrão de Bagdá também. Agora eu vou mostrar pra vocês a edição. Agora eu vou mostrar pra vocês os cards. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E pra ficar por dentro das nossas novidades, sigam a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, Facebook, sigam a gente também em nosso canal do YouTube, onde divulgamos em primeira mão os nossos lançamentos. Visitem também o nosso site oficial Obras-Primas do Cinema e a nossa loja virtual Colecione Clássicos, onde vocês encontram todo o nosso catálogo disponível para pronta entrega. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve. 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 e a gente se vê em breve.